Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o View World no desafio do Gelo Marinho E eu deixei o pessoal passar um tempinho aqui só para eles se curarem dos ferimentos, o Tine ainda está um pouco machucado Eu preciso ir atrás disso aqui, e as armas que ficaram no chão ali, isso aqui é tudo aço, comida, as armas são biocodificadas, mas elas viram aço depois Eu só preciso dar um jeito aqui de entrar nessa área aqui, porque eu tenho um problemaço aqui, que são os escudos aqui de bala Eles estão protegendo muito bem, os dois lados estão muito bem protegidos O ideal mesmo aqui, era eu chegar por baixo, se eu chegar por aqui por baixo aqui eu tenho proteção Se eu chegar por aqui por baixo eu tenho proteção, eu tenho cobertura disso aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o... acho que foi que ele já está com o escudo... cinto escudo, é Eu vou pegar acho que Tine, acho que ele está sem arma, ela está sem arma E vou colocar o outro cinto escudo nela Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Hum... como é que estão as armas? Ok, 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 Tine, ok, Nina, ok, Nika, não Vamos dar uma granada para a Nika Ryun, vamos dar outra granada Quem mais... pensando em trocar a granada Vou dar uma granada para o Tony também, quanto mais granada lá é melhor Acho que eu vou fazer isso Veio um comerciante de produtos variados, tá, eu comprei aço e combustível Então eu estou tranquilão Já comecei as pesquisas para finalizar, né, o jogo Só que falta ainda eu ir atrás do... É... do material lá para... como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome daqui lá Eu preciso de uma pesquisa para finalizar o jogo, né Que é... Motor John Tanaka Sensores para voo estelar, beleza Mas eu preciso de uma pesquisa, se eu não me engano, eu não lembro o que que é Mas eu preciso de uma pesquisa Depois eu vou ver Mas nesse episódio aqui eu quero mais dar uma limpada, dar uma estabilizada Todo mundo equipou Todo mundo equipou Vamos lá Vou vir por aqui, ó Por aqui E depois Para cá Certo? Vamos acelerar o jogo agora A Suelen ficar lá fazendo o que ela tem que fazer Já que ela não gosta de violência Black Ops, vamos lá Isso aqui me pega? Isso aqui me pega Isso aqui não me pega, beleza Aquele arminho ali não... Não vai fazer muita diferença, não Eu não sei se precisava vir todo mundo, viu Como eu vim com granada Deixa eu pegar aqui o Fugly e o Tiny E já começar a fazer aquele zigue-zague bonito aqui Tá com o cinto escudo aí, né Tá Eu acho que não precisava deles, mano Eu acho que só a Nika Acho que só um só vai, mano Acho que eu vacilei ter trazido todo mundo pra cá, viu Tony tomou um tiro? Ah, Tony Você também tá de sacanagem, né, mano Você tá de bobeira na favela aí, mano Beleza Eles vão ir até... Aqui Enquanto isso a Nika vai... Opa Não passa a frente dos caras, mano Ah Que filha da mãe Vou começar Limpando aqui Ai, a granada não vai passar Tem uns... Essa aqui eu tenho que ir um pouquinho mais pra frente Tá aqui E a outra? Tá onde? Um pouquinho mais pra frente de novo É, eu realmente não precisava ter trazido todo mundo, tá Foi um vacilo Feio Sai daí, Fungly Que a Nika é cega Nice Vamos lá Incursão Incursão e favela Favela de mecanoide Tá Então Fungly E Tini Encosta aqui Nika tá bem Encosta Estão me vendo É o Tony de novo, mano Esse Tony tá Tá de bobeira mesmo Como o cara consegue fazer tanta cagada Numa mesma série Acho que eu não consigo Caramba Por pouco, né Será que eu consigo pôr ela aqui Sem ser vista Opa Gostei desse tiro aqui Garota Se eu der um toquinho pra cá Nossa Black Ops A Nika Olha aí Pera aí Assim não Errou de novo Não, filho É ali É aqui É, tá ceguinha Aê Nossa, a Nika tá muito Black Ops É, eu vou ter que arriscar esse tiro aqui Nice Trouxe esse povo todo à toa Isso aqui me dá cobertura? 75% Isso aqui dá cobertura total Não tá me vendo Show de bola Ele me enxerga aqui? Não, ele nem me enxerga aqui Easy Easy Tá, vocês já podem vir pra cá Nika Finaliza E vocês Finalizem Finalizem Opa, você não Próximo é aqui Ganhar aquele bonuzinho Isso aqui Vai na mão mesmo E o resto é tudo meu Desconstruir 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 Reinvidicar E reinstalar Nossa, que maravilha Agora eu tenho 1200 watts Grátis Grátis Pra cá Quem tem que voltar O Tony tem que voltar urgente Então já tira o Tony daqui Já manda ele reinstalar isso aqui Que aí depois ele já fica por lá Isso aqui Deu muito bom Não deu bom Certo Agora eu posso reivindicar de novo Essas coisas aqui Tudo pra mim E permitir tudo Esse povo não trabalha não Transportar Eu praticamente Não tomei dano, né Praticamente Liberei tudo Liberei os corpos aqui Liberei as armas Acho que eu tenho que Dar uma aceleradinha aqui Só mais E... Mano Deu muito bom isso aqui Tá liberado aqui Eu não sabia que aquela cápsula Dava cobertura total Essa cápsula aqui Dava cobertura total Se eu soubesse Eu poderia ter tomado outra Outro caminho Quando eu vim pra cá Mas beleza É... O que eu tenho que fazer Aqui agora? Eu preciso Deixa eu ver O Tony tá zoado, hein Eu preciso colocar que armas Venham pra cá Armas biocodificadas Acho que eu já coloquei, né Permitir não fundível Não Permitir fundível Permitir não queimável Permitir queimável Armas biocodificadas Armas não biocodificadas É... Blade link E armas de longo alcance Eles trazem pra cá Todas aquelas armas Biocodificadas Que não tem o que fazer Não tem como usar elas, né Nice Não pode esquecer De tirar as granadas Da mão do povo O Tony tá sem arma Mas tá com cinto e escudo Que no caso eu não preciso Cinto e escudo é pra fazer incursão Então tiro o cinto e escudo O Fugly também Tira o cinto e escudo Vamos dar aqui Uma arminha pro Fugly E um ficou catatônico Equipar rifle Suelen vai resgatar Beleza Tenho bastante comida Que eu tenho aqui Eu tenho... Vixi, Maria Carne de múfalo Carne de ovelha Carne de yak Mega preguiça Trumbo Lobo E carne humana Eu vou pegar mais Logo mais Tá todo mundo bem Tá tudo ok Conseguimos Zerar e mitigar o dano, né Que tava em torno da base aí Era uma... Era perigoso Esse... Isso aqui era bem perigoso Muito perto da base Qualquer andadinha fora aqui Os caras tomavam tiro Tá, vamos acelerar O que eu preciso agora? Eu preciso começar a preparar um local Pra construção da nave, né Pra gente finalizar essa série logo Senão vou ficar aqui pra sempre, né Deixa eu arrumar aqui Minha antena aqui Senão não vem os comerciantes, né Boa Tá arrumada Ok Todo mundo descansando Comeu Tem energia Tem comida Tem arma Deixa eu até trocar as armas aqui De todo mundo Já troquei O Fugly Vamos mudar pra ele aqui também Rifle de assalto E um tá... Catatônico Nika tá com granada Vamos mudar pra ela Pingarda automática A Nina tá com minigun O Tony Vamos dar uma minigun Pra ele também Arlene Rifle Com o Rifle Gabriel Rio É o nosso sniper, né Os três principais aí Iniciais Gabriel tá refazendo as armadilhas Tem bastante aço 480 E fora o que eu tô pegando aqui, né Que a Arlene tá pegando Nice Beleza Vamos esperar eles limparem aqui Bom Beleza O pessoal tá se acertando aqui já A Nika Ela tá um pouco Hum Quantidade moderada de dor Ela tá com dor por quê? Polegar direito Foi arrancado a tiro O olho direito Tem uma cicatriz Tá O problema é dela É... O que eu preciso fazer? Eu acho que eu preciso Entregar uns presentes aí Pra uma facção É... Em volta Pra fazer um aliado Deixa eu dar uma olhada Aqui no mundo Aqui Porque Eu acho que a maneira Mais simples E eu acho que a mais recomendada Pra finalizar esse desafio Seria É... Construir a nave, né O que nós temos aqui em volta Nós temos Estoura 100% inimigo Trogo parentesco É... O Império Não vai rolar o Império, mano Eu acho que seria O Norte Haraway, né Mas eles tão menos Sem hostil, mano O Império Mesmo se eu ficar Eu não sei se eu consigo Solicitar Alguma coisa do Império Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar uns presentes Pro Império Pra eles ficarem aliados Porque eles tão menos 31 Né Eu tô com a cápsula pronta aqui Deixa eu ver O que eu vou pôr Na cápsula aqui Eu acho que eu vou pôr O chifre de trumbo mesmo Tenho 4 chifres de trumbo E... O que mais? O que mais que eu posso pôr Pra eles aqui? Caramba, nem tenho tanta coisa Assim pra enviar, né Ah, tem aqui as roupas Tem bastante roupa Tem casaco de pele de trumbo Tá, eu vou enviar os primeiros Os chifres Vamos ver quanto vai dar Os chifres Deixa eu confirmar aqui Eclipse, beleza E um bem aqui Se não tá fazendo nada Prioriza aqui O carregamento da cápsula Carregou já? Tá os 4 aqui? Caramba É... Vamos lá Cápsula O lançamento da cápsula Não está completo Ah, tá Por que que não tá completo? Eu mandei você carregar E você me ignorou Agora tá completo Grupo de lançamento Vamos mandar pro Império Eu não sei se eles vão me falar Onde tá escondido Isso só Dá mais 68 só Não é o suficiente Eu preciso de 75 positivo Tem que pôr mais coisa aqui Pera aí É... Conteúdo Pera aí É isso aqui, pô Pesquisou o scanner de minerais De longo alcance Vamos continuar aqui As pesquisas finais Falta o motor John Tanaka E os sensores para voo estelar Beleza Sensor O que aconteceu aqui? Por que que não... Ah, é cancelar carga Vamos lá De novo Itens O chifre de trumbo Vai dar mais 63 O que que eu tenho mais aqui Pra entregar pra eles De trumbo Essas armas que eu tenho Biocodificado Eu posso mandar? Acho que não vai dar muita diferença não Mas eu vou mandar Rifle biocodificado Detralhadora biocodificada Ok, vou mandar Acho que uns casacos de trumbo Também acho que vai fazer Bastante diferença Mandar um casaco de trumbo aqui Esses casacos de pele humana aqui Eu preciso mandar Preciso mandar essas coisas Que depois eu vou precisar de dinheiro Então Não vai ter jeito Eu tenho 496 de prata Confirma Carrega aí Vamos ver quanto vai dar isso aí Subsola escaneado Aço É perto? Não Já é longe demais Carregou tudo 101 Foi isso que eu vi ali? De menos 31 para 70 Ai, droga Vou ter que fazer mais uma cápsula Faltou 5 Não prestei atenção Diversos Cápsula de transporte Faz aqui Gabriel Constrói isso aqui, Gabriel Nesse meio tempo Vem um ataque de mecanoide Mas foi Coisa pouca Foi tranquilo O que eu envia para esses caras? Preciso de mais 5 As refeições de sobrevivência? Acho que dá Acho que as refeições dá Todo mundo dormindo Caramba Aí, carregou tudo Mais 2 Eu não consigo Repor o material Não consigo, né? Depois que eu seleciono Já era Mais 2 As refeições Caramba Vou ter que dar Essas peles de trumbo Pronto Vai as peles de trumbo Carregados Carregamento concluído Já Vamos lá Império do Êxodo Agora é meu aliado Arlene Vamos ver se ele me fornece A localização Aqui, ó Solicito localização do núcleo De personalidade A Custa 1.500 de prata Beleza Agora eu só preciso do dinheiro Eu tenho Beleza Desconectar É só isso que eu precisava Aqui nesse episódio Eu tenho alguns depósitos Aqui em volta Isso aqui já não tá mais Pegando nada Esse aqui Ainda tá pegando Um pouquinho ali Mas eu tenho Alguns depósitos Aqui em volta Esse aqui é do quê? Só consigo ver Se eu colocar a broca Aqui em cima Putz Se eu colocar a broca Aqui Acho que se eu tentar Construir Corrupção alimentar Do Tony Produção Broca Caramba, eu não consigo ver O que tá aqui embaixo Não consigo Tá bom Gabriel, constrói aqui Tá acabando meu aço Aqui, ó Mas eu tenho mais aço Escaneado aí em volta É que Caramba Fiquei chateado Agora Eu não sei se dá pra ver O que é que foi escaneado Ok O que nós temos aqui Urânio Eu vou precisar de urânio Mas eu acho que eu já tenho O suficiente no momento Vou deixar ela desligada Então Se eu precisar Depois eu venho aqui E pego Onde mais que tem coisa Aqui em volta Esse depósito aqui É de prata Não é isso? Ou é aço? Acho que é aço aqui Eu escaneei vários lugares Nesse mapa aqui Tem mais um pouquinho aqui Tem bastante aqui Essas grandes aqui Eu acho que é aço As grandes Essas pequenininhas aqui Eu acho que é ouro Tá, eu preciso saber O que é essa aqui Não, ao invés de fazer isso Muda essa aqui de lugar Ou anta Instala ela aqui Aí você sabe o que é Opa A opção alimentar do Tony Galera Deu uma limpada no mapa O que é isso aqui Aço Eu vou precisar de muito aço Então eu vou manter Essa broca aqui mesmo Inclusive eu vou trazer Essa outra Que tá aqui pra cá Instalar ela aqui Pronto Assim eu pego as duas E já meto uma paredona Em volta Né? Pra não ter Probleminha de De ataque Parede De aço Vou precisar de Plaste aço Também Mas eu acho Que eu tenho Escaneado Plaste aço Aqui Peraí Por que que eu tô Fazendo a parede Poladinha assim? Posso fazer isso aqui Tá, tá Tem que ter um espacinho Pra ele entrar ali Assim, ó Nem preciso desse aqui Só isso aqui que eu preciso Em uma portinha Porta de aço Certo? Gabriel Faça as honras Vai, trabalha Vagabundo Beleza, então Vou finalizar esse episódio Por aqui E aí eu vou Extrair aço Vou tentar juntar Esses 1500 de prata Aí Pra no próximo episódio A gente já ir atrás Dessa IA Né? Pra dar finalidade Aqui a essa série Né? Porque já passou Do tempo já Infelizmente eu perdi o timing Aí da série Mas beleza A gente vai finalizar Essa série aqui Vamos mandar esse povo Pro espaço Beleza? A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho